Domingo foi marcado por muita fé e devoção em navegantes. Tem informação positiva, aconteceu ontem o encerramento da tradicional festa de Nossa Senhora dos Navegantes com a procissão fluvial pelo rio Itajaí Açú. Um reencontro que para a dona Márcia representa um passo importante em direção à cura do câncer de mama que descobriu em 2022. E então eu tinha recebido um diagnóstico de câncer muito grave e prometi para ela que se os meus exames corressem tudo bem e eu conseguisse fazer o tratamento, a minha neta ia vir de marinheira carregar um riminho no barco dela. Promessa que fez na tradicional festa que homenageia a Nossa Senhora de Navegantes. Há nove meses ela faz tratamento com quimioterapia e depois de realizar novos exames, a surpresa, o câncer não se espalhou. Um alívio grande para a professora. Graças a Deus eu estou aqui para agradecer a ela, porque meu Deus, é uma bênção, estou toda arrepiada. Um momento de muita fé? Muita, muita. Eu sempre tive muita fé, né? Como é que você sente sabendo que você está ajudando a vovó a cumprir essa promessa? Ah, feliz. O que você mais está gostando daqui da igreja, da missa? Ah, de tudo. O Johnny é tataraneto de alguém muito importante para navegantes, que fez a doação da primeira imagem da Nossa Senhora dos Navegantes para o santuário, que permanece nele até hoje. O meu tataravô, ele, Manuel Santos Gaia, por parte da mãe, ele fez a doação da imagem há quase dois séculos, né? E essa imagem centenária, ela está até hoje aqui no santuário. Desde pequeno, desde que eu nasci, meus pais já me levavam em todas as procissões. Até hoje não perdi as procissões, né? Desde antes de ter um aninho, já na primeira procissão eu convida, já participei. Então a gente ia de marinheirinho quando pequeno, né? E até hoje a gente mantém essa tradição na família e a cidade também. No dia em que acontece a procissão fluvial, cortejo realizado em embarcações, ele marcou presença. O Johnny é um verdadeiro milagre e fruto de uma promessa que fez a padroeira. Cinco meses atrás descobri uma doença rara no coração, que se chama amilodose cardíaca, né? O grau 3, que é o último estágio, onde alguns médicos que eu procurei, tanto em Cor, em São Paulo, em Florianópolis, deram um prazo de vida em três meses, né? Que seria agora dezembro. Com muita fé, pediu, né? A Deus, a Nossa Senhora dos Navegantes, que nos desse uma oportunidade a mais. Diante os diferentes acontecimentos que impactaram o país, como a pandemia da Covid-19 e a violência que ultrapassou limites nos períodos pós-eleitorais, o encerramento da festa é marcado por pedidos que envolvem proteção e empatia para um 2023 melhor, com uma procissão fluvial que percorreu uma boa parte do Rio Itajaí-Açu, aqui na cidade de Navegantes. Tantas pessoas que não passaram pela pandemia, todos que passamos e estamos aqui, é só pedindo agradecimento, pedindo a Deus que nos proteja e guarde, e que ela olhe por nós e pedindo por seu filho. Paz no mundo, né? Paz no mundo e... que o povo tenha mais, assim, mais fé. Muita paz para nossas famílias, para as crianças, para a juventude, para o nosso Brasil e para o mundo, né? O ano para nós, aqui da região, o povo dos Navegantes, começa agora, com a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, nós damos o ponto da fé inicial, na fé, na devoção e na tradição, sob as bênçãos de Deus com a proteção da Virgem Maria. A caminhada até o transporte aquaviário abriu espaço para um cortejo no rio repleto de fé, marcando o último dia de homenagens à Santa, que emocionou muita gente, que veio de todos os cantos do estado de Santa Catarina. É, que procissão linda. Parabéns aí, todos envolvidos.